Atrair mais visitantes estrangeiros para o Brasil, esse é o objetivo do PAT, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional, lançado hoje pelo governo. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério do Turismo, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Embratur. As ações do programa terão dois eixos. O primeiro é a ampliação da oferta de assentos regulares em voos internacionais. E o segundo, promover uma melhoria da experiência dos turistas em aeroportos do país. Para financiar o programa serão utilizados recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Segundo o Ministério do Turismo, o lançamento do PAT se soma a um grande esforço do governo federal para posicionar o Brasil entre os líderes do turismo em todo o mundo. E mais do que incrementar o turismo, segundo o Ministério, essa é uma iniciativa que também gera emprego, renda e inclusão social.